Oi pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Micah Runielli, sou natural de carne amerina, Rio Grande do Norte. Sou casada, tenho dois filhos e hoje o primeiro vídeo do meu canal vai ser um desafio. Então pessoal, vamos começar aqui o primeiro desafio aqui do canal, que é quem comer mais miojo, quem terminar por último, quem aguenta mais, vai ganhar um fixo de 50 reais. Estou aqui com Jéssica e com o Esté. E a gente vai começar o desafio agora. Estou aqui com Jéssica e com Jéssica. Bom pessoal, na primeira rodada, todas nós ganhamos, né? Todas comeram o todo. Aí agora a gente vai para a segunda rodada. Vai começar a segunda rodada. Valente já. Valente já. Valente já. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai começar a quarta rodada. Tchau, tchau. Bom, gente, eu não aguento mais desistir na quarta rodada. E quem ganhou o pin de 50 reais foi Jéssica. E aí, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aí, que é muito importante. Ative o sininho, se inscreve no canal e deixe o seu comentário aí pra mais de 10 vídeos e pra gente vai fazer aqui pra gente fazer aqui pra gente fazer a quarta rodada. Um beijo e até o próximo vídeo. Carro!